Muito bem, vamos agora considerar uma mistura de gases ideais e vamos estudar como a termodinâmica desses processos ocorre. Então, vamos considerar uma quantidade de N de gases puros que estão separados por uma parede móvel sob as condições de equilíbrio, certo? Então, nós estamos considerando inicialmente as condições de equilíbrio químico. No momento em que as paredes são removidas, os gases se misturam ou se interagem entre si até atingir um novo equilíbrio, que é o estado final. Então, nós temos duas condições, inicial e final, e nós vamos aqui corresponder cada ponto inicial e final com as energias de Gibbs de cada situação. Então, a energia de Gibbs inicial vai ser igual à soma dos potenciais químicos padrão dos gases vezes seus números de mols. E a energia de Gibbs final vai corresponder à soma dos potenciais químicos na condição final vezes seu número de mols. Como a gente já sabe, a gente pode calcular a variação da energia de Gibbs de solução, ou de solvatação, a partir de ΔG de Sol. Então, essa ΔG de solubilidade nada mais é do que a diferença de potenciais de energia de Gibbs final e inicial, e vai ser igual à soma da diferença de potenciais químicos final e inicial vezes o número de mols. Como a gente já sabe que a diferença de potenciais químicos corresponde à RTLN de Xi, então, ao final, a gente sabe que a variação de energia de Gibbs da solução vai depender de RTLN de Xi vezes Ni. Então, convém mostrar para vocês que essa quantidade RT da soma de LN de Xi vezes Ni nada mais é do que a variação da composição dos gases ideais dentro da solução. Como a gente já sabe que a fração molar depende do número de mols do constituinte e do número de mols total, quando a gente substitui, a gente encontra que ΔG da solução vai ser igual a NRT somatório das frações molares da mistura vezes a linha das frações molares. Podemos aqui fazer uma derivação em função da temperatura, porque a gente já sabe que DG, DT corresponde a menos DS. E aí a gente consegue determinar duas quantidades termodinâmicas importantes, a variação da energia de Gibbs da solução e da variação de entropia da solução. E aí nós temos essas quantidades que são muito semelhantes entre si, entre ΔG e ΔS, o que diferencia é a temperatura. Então, isso aí é uma interpretação muito importante que nós vamos ver daqui a pouco. Então, vamos aqui imaginar uma solução de gases ideal contendo apenas dois componentes. Então, nós temos I igual a 2, então nós temos a fração molar de um componente e a fração molar do outro componente. Então, vamos dizer que x₁ seja igual a x e x₂ seja igual a 1 menos x. Quando a gente substitui dentro das expressões de ΔG e ΔS, nós temos o quê? Nós temos aí essas quantidades de ln. Quando a gente substitui as quantidades em função de ΔG e ΔS, o que a gente encontra é que ΔG de solução é igual a menos TΔS de solução. Então, isso é uma quantidade termodinâmica que já era prevista quando nós já havíamos iniciado o estudo da dependência da energia de Gibbs com a temperatura. E aqui a gente consegue ver que ela se confirma mais uma vez. Então, observe aqui um gráfico de energia versus composição. Nós temos aqui que o gráfico em cor azul corresponde à variação da energia de Gibbs da solução. E o gráfico em cor rosa, rosa claro, corresponde à variação da energia, não ainda da energia, mas da variação da entropia de solução por NR. Então, observe o seguinte. Quando nós atingimos um valor de meio, ou seja, quando consideramos 50% da composição da solução, nós já atingimos sempre um valor de Gibbs de solução, de energia de Gibbs de dissolvotação máximo, correspondente a um valor de entropia mínimo. Quer dizer, nós temos aqui uma condição na qual nós chegamos em uma condição de espontaneidade máxima do processo, que corresponde a uma entropia mínima nessa mistura. sendo assim, quando a gente compara com a equação de Gibbs e a gente compara com a energia de Gibbs de dissolvotação, ou seja, o que é a equação de Gibbs, na verdade? É o ΔG de solução igual a ΔH de solução menos T ΔS de solução. Quando a gente compara com o valor que nós determinamos anteriormente, ou seja, ΔG de solução igual a menos T ΔS de solução, quando a gente compara uma equação com a outra, o que a gente observa é que a entalpia, ou a variação de entalpia de solução, é nula. Ou seja, a entalpia de uma solução de gases ideais é nula. Então, percebam que nós já vimos na termodinâmica que a variação da entalpia de solução corresponde justamente à quantidade de calor útil que um sistema termodinâmico traz. Se nós estamos tratando de uma solução ideal, quer dizer que todas as energias que ocorrerem de interação dentro da solução, elas se anulam entre si e o valor líquido de calor vai ser igual a zero. Isso é aplicado tanto para gases quanto para soluções aquóricas também. Como se trata de gases ideais, nós já vimos isso, não há interações entre as partículas gasosas, quer dizer, não há interação intermolecular. Ou seja, a entalpia de solução reflete a idealidade da mistura. Portanto, o que nos leva a um valor diferente de zero para a existência de soluções de gases reais. Quando nós temos soluções de gases reais, nós temos o valor de entalpia diferente de zero. Então, a seguir, nós vamos ver como conseguimos aplicar isso dentro das reações químicas propriamente ditas. E aí Vamos lá.